Já está no presídio o homem que fez a própria filha de dois meses de idade refém. Ele usou uma faca para ameaçá-la e ficou por 16 horas em poder da criança. Foram quase 17 horas à espera do aconchego. Lucimara hoje pega no colo a filha que por pouco achou que não viria mais viva. A noite de domingo terminou diferente para essa dona de casa de 44 anos. Depois dessa noite foi tão tranquilo dormir com minha filha, senti ela comigo, toda hora mamando, como sempre ela fazia, mamando. Nossa, foi a noite de, a madrugada de pesadelo para mim hoje foi uma maravilha. O bebê de dois meses ficou refém do próprio pai dentro da casa da família. Foram momentos de terror. A mãe quando viu a Dilcimar Pereira apontando a faca para a criança ficou desesperada. Estava bêbado, na verdade, né? Aí, tipo, tentou matar minha irmã, no caso. Ele estava com a faca na mão e a neném estava no colo dele. Falava que ia matar ela, que ninguém ia subir, só ia subir para buscar o corpo dela. O ajudante de pedreiro de 42 anos ameaçou jogar a criança do terraço várias vezes. Vizinhos viram a cena e tentaram ajudar. Muito revoltante, eu fico até emocionada, não consigo nem falar. Os policiais do Batalhão de Missões Especiais foram acionados e montaram um cerco policial em toda a comunidade do bairro Resistência em Vitória. As negociações começaram desde a madrugada de sábado para domingo. Atiradores de elite foram posicionados, drones foram usados, mas o ajudante de pedreiro estava bastante resistente. A pessoa tomada por uma emoção, por um súbito qualquer, ela realmente não consegue compreender nem o que ela está fazendo, né? E nem as suas consequências. E o papel da Polícia Militar, nesse caso, dos nossos negociadores, é trazer a pessoa para a realidade novamente. Conseguiram conquistar a confiança dele, mostrando para ele a realidade dos fatos. Ele vem voltando à normalidade e conscientemente ele mesmo quis se entregar. Os policiais invadiram a casa e prenderam o ajudante de pedreiro. Nós estávamos preparados para se fosse o caso, né? Caso a vida do bebê, ela estivesse, ela fosse atacada, ou estivesse na iminência de ser atacada, nós estaríamos prontos para fazer o uso de força, força letal inclusive. O ajudante de pedreiro foi medicado e encaminhado ao Hospital São Lucas em Vitória. Em seguida, ele foi trazido aqui para o Hospital Estadual de Atenção Clínica, o antigo Adalto Botelho. No início da tarde dessa segunda-feira, ele recebeu alta e foi levado para o presídio de Viana, onde passará por uma audiência de custódia. A história que começou trágica terminou feliz. A criança está bem, saudável e sem qualquer tipo de fratura. A partir de agora, começará uma nova fase na família de Lucimara. Muito bem, está ótimo. A gente não é, está tudo ok. Não tem fratura nenhuma, nada, nada, nada. Está super bem mesmo. Olha, segundo o Tribunal de Justiça, a audiência de custódia dos suspeitos será feita amanhã.